Música Saudações, você está assistindo a DEC TV, esse é o programa Conexão Teológica. Nós falamos na semana passada, no programa anterior, sobre o sonho americano. E hoje nós precisamos concluir o assunto que não deu para concluir naquela ocasião. Estamos eu, o Edivaldo e o Léo conversando sobre esse assunto, tentando fazer um aponte, uma conexão teológica com o assunto que é tão primordial hoje nos nossos dias. A gente falou no programa anterior, a quantidade, um aumento de 700% na ida de imigrantes ilegais entrando nos Estados Unidos. Só de brasileiros, um aumento de 700%. Quase 2 milhões de imigrantes só esse ano, presos lá nos Estados Unidos. Então, é um assunto atual e pertinente que a igreja precisa olhar para isso. A igreja tem um papel importante na sociedade e ela não pode ficar de fora desse debate. E é por isso que a gente está conversando aqui. A nossa pretensão não é outra senão essa. Tentar identificar o papel da igreja nessa situação toda. A gente fez algumas perguntas no programa anterior e a gente terminou. O Edivaldo trouxe a narrativa do livro de Ruth. Noemi, Elimeller, Malon, Quilion, que saem do seu país e vão para um país estrangeiro e ficam lá 10 anos. E a situação deles era uma situação de fome. Desespero, eu achei interessante. O Léo colocou a palavra que o que levam essas pessoas a irem, basicamente, é o desespero. Seja o desespero de uma vida melhor, o desespero da condição financeira, o desespero de não achar motivação, de não achar uma forma de vencer na vida ou de ter uma vida melhor, ou de criar um padrão de vida diferente do que ele viveu, do que a sua família viveu, do que seus avós viveu. Ele quer mudar a família dele através da questão financeira. Aí ele vai. Então, basicamente, é movido pelo desespero. Mas o que pode acontecer com essa motivação de ir para um lugar desse, como nós já falamos também? Isso é interessante. Eu acho que a gente precisa, nessa reflexão, pensar o seguinte. O desespero tem um potencial de me desviar do plano de Deus muito grande. Isso é isso. Porque a gente já discutiu aqui no programa anterior também que situações difíceis, desconfortáveis, até de perigo, de morte, situações das mais complicadas que possam ser, podem redundar na glória de Deus. Então, Deus não perdeu o controle naquela situação. Então, como é o caso aí de Noemi e de Eliméler, eu acredito que foi essa situação. O desespero levou eles a viver como imigrantes, mas lendo o texto de Ruth, são só quatro capítulos, eu entendo que esse desespero desviou eles do plano de Deus para eles. desvirtuou o propósito de Deus para a vida deles. E olha o potencial destrutivo que o desespero tem. Então, se eu devo estar atento à voz de Deus no meu andar diário, quando o desespero vier, a atenção deve ser redobrada. Para que eu não me afaste da vontade de Deus. Aí vem a grande questão do desespero em uma terra estrangeira, o que aconteceu com Noemi. Ela se viu em uma terra estrangeira, ela perde o seu esposo, ela perde os seus dois filhos, porque eles casam lá também, eles casam com as moabitas. E agora ela vê o desespero em uma terra estrangeira. E quando essa terra estrangeira, ela fica pior do que a terra natal. Porque o texto vai dizer que Noemi ouve dizer que aquele período de fome, aquele período turbulento lá em Belém passou. E agora ela poderia voltar. E qual que é a perda financeira de Noemi? Ela vai voltar para a sua terra, quando ela chega na sua terra, ela não tem mais nada, ela não tem ninguém, ela é uma viúva. E volta com ela, Ruth, e volta com ela, uma moabita, uma estrangeira. E é tão interessante que é essa estrangeira que vai ser quem vai cuidar, quem vai dar guarita, quem vai ser o seu sustento. E a vida, às vezes, ela nos prega muitas peças. Eu conheço pessoas que tentaram ir para as vias não legais para os Estados Unidos, perdendo tudo que tinham aqui. E é um grande risco que a pessoa corre. Já pensou? Eu empenhoro uma casa, eu vendo os meus bens, ou eu busco um recurso com uma giota para mim ir para uma terra estrangeira. O que pode acontecer comigo? Quais as consequências financeiras que isso pode me acarretar? Então, eu acho que tem que se pensar nisso tudo. Pois é. Aí eu fico preso lá, e os meus bens estão penhorados. Como é que faz? É uma situação que eu entrei nela por minhas próprias pernas. E tem a questão da influência. O salmista diz, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pegadores, não se acende na roda dos escarnecedores, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, bem-aventurado é o que não é influenciado pelos outros, basicamente. Então, a gente vê nas redes sociais as pessoas que foram, tiveram o sucesso de entrar e que estão tendo uma vida financeira muito boa. Mas nas redes sociais não aparece o tanto de gente que está preso, que fica quatro, cinco, seis meses. O tanto de gente que vai e acha que vai entrar e sofre muito lá e volta para o Brasil. Então, a gente tem que ter esse cuidado redobrado nesses momentos, de não tomar essas decisões precipitadas, porque não é simplesmente ir e entrar, e não é assim, ah, não, eu vou tomar isso aqui, mas lá Deus me abençoa. Não, tem muita gente que volta. Desses 700% que aumentaram, de gente indo para lá, tem muita gente que ficou presa e voltou. Só que essa galera não vai para a internet. Tem muitos que estão presos ainda. Estou aqui na cadeia, gente. Vem, não tem isso. Eu perdi tantos reais, né? Perdi dinheiro, mas vale a pena. Vem, não é assim. É quase uma loteria. Ninguém garante. Não, você vai, que você vai entrar. A maioria pode estar indo, mas pode ser que comigo seja diferente. A matéria que eu li lá, no Washington Post, 200 mil pessoas foram detidas só entre julho e agosto. Desses 200 mil, 56 mil brasileiros. Tem muita gente. Então, tem gente que está preso lá ainda. E a consequência relacional que isso traz... Vamos falar um pouquinho sobre a questão das relações de alguém que sai e vai para os Estados Unidos. Questão de relação. Por exemplo, eu sou casado. Se eu me disposte a ir para os Estados Unidos, eu falo com a minha esposa, eu quero ir sozinho para ver se vai dar certo. Aí eu empenhoro a minha casa, eu empenhoro meus bens, aí eu ponho tudo a perder, a distância que eu vou ter dela, e eu vou, quem sabe até dê certo, eu consiga entrar lá. Mas nesse período que eu vou passar lá, para me restabelecer, para me pagar a minha ida para lá, normalmente as pessoas são movidas por desespero, porque quem tem recurso vai legal, mas quem não tem recurso, a grande maioria, 90% das pessoas que vão para os Estados Unidos, elas vão com pendências financeiras e com problemas relacionais. relacionais no sentido de quê? De que eu estou devendo alguém aqui, de que eu estou abrindo mão da minha família aqui, para tentar uma vida melhor lá. E esses problemas relacionais, vai surgir problemas com quem tem filho, com os filhos, com a esposa, algumas esposas não aceitam, os relacionamentos são rompidos, ou são abalados por essa decisão de eu querer uma vida melhor, ainda que seja para a própria família. Porque as intenções de quem vai para os Estados Unidos, às vezes são até nobres, mas nem toda intenção nobre é uma intenção correta. Eu quero ir para dar uma vida melhor para a minha mãe, eu quero ir porque eu estou com o meu filho e eu preciso de recurso, porque ele tem um problema de saúde. Então, as pessoas são movidas a ir para lá por muitas motivações nobres. Mas e as consequências que podem acarretar essa pessoa? É que tem que ser pesada. E a motivação que me direciona hoje vai me direcionar por toda a vida. Se eu conheço um Deus hoje que fala comigo e que me direciona, em toda a minha vida, quando eu tiver um problema, eu vou lembrar, não, naquele dia Deus me direcionou, então Ele pode me direcionar agora. Se eu sou movido por um desespero ou por uma questão meramente financeira, que a gente já falou que é muito importante o dinheiro na vida da pessoa, mas se o dinheiro me move em todas as situações da minha vida, aí eu sou avarento. Qual que vai ser o ponto que eu vou pensar? Opa, dinheiro, o que eu preciso fazer? O que eu fiz outra vez. Então, eu sempre vou ir por essas vias movido pela mesma coisa que me moveu lá atrás. E se eu não conheço o Deus lá atrás, esse Deus que direciona, que fala sim e que fala não, que fala espera, tenha paciência, que eu estou no controle. Então, todas as decisões depois do resto da minha vida, eu vou ter medo, vou ter desespero e não vou buscar a vontade de Deus. Uma coisa que é importante dizer, eu já disse aqui, nas aberturas do outro programa e desse, a gente não está aqui para ser juiz de ninguém. Isso aí. A gente está discutindo um assunto sobre uma perspectiva teológica. Então, a gente não é juiz da vida de ninguém. Mas, assim, se uma pessoa que tem esse sonho, e é um sonho justo, quer ir para um país melhor, onde tem mais liberdade financeira, onde tem mais oportunidades, é o país das oportunidades. Então, é um sonho justo. É dar uma vida melhor para os filhos. Sim. É um sonho justo. Agora, nós estamos discutindo aqui o método. Se você é um cristão, se você faz parte, está inserido no reino de Deus, as coisas para você funcionam de um jeito diferente. Você vai viver esse sonho, mas você precisa dar a direção de Deus para isso. No processo todo, na decisão de ir, de como fazer, de que procedimentos tomar, que caminho seguir, Deus tem que fazer parte do processo todo. Porque se for só dinheiro, aí você é um avarento. Aí o seu Deus não é o Deus do reino. O seu Deus é outro Deus, é um Deus estranho, que a Bíblia chama de mamão. Tem um texto aqui no gatilho, Provérbios 15 e 27. O avarento coloca sua própria família em apuros. Olha só que coisa. Mas quem repudia o suborno viverá mais e melhor. O avarento, ele coloca o dinheiro acima de tudo. Até dos bens mais preciosos, até dos presentes de Deus como a família. Então, isso aí não é papel de cidadão do reino. Deixar a família por causa de dinheiro. Eu falava da condição de quem fica e faz parte da família, falando de um marido que vai, ou de uma esposa que vai, ou de um filho que vai e deixa a família aqui. E é claro que a intenção dele é fazer com que a família dele seja melhor e que ele também faça uma vida melhor aqui. que normalmente, quando a pessoa que fica, ela recebe o recurso que a que vai ganha lá para estabelecer uma vida aqui no Brasil. Aí manda os recursos, a pessoa compra sítio, a pessoa compra fazenda, compra apartamento, compra bem imóveis, bem imóveis, faz uma boa poupança na intenção de quando ela voltar. Então, a gente vê essa questão. Ainda a questão social de que ele está distante, se é o marido está distante da mulher, se é a mulher está distante do marido, porque isso acontece hoje também. O filho está distante dos pais. O que pode acontecer com os que estão lá em relação com os que estão aqui? Por exemplo, um pai falece. Eu estou lá, mas eu estou ilegal. Eu não posso vir cá para enterrar o meu pai, sepultar a minha mãe, um meu irmão, ou uma pessoa que eu estimo, um parente próximo que eu estimo, que eu gostaria de sepultá-lo, ou se meu pai adoece aqui, ou a minha mãe adoece aqui, apesar de eu poder ter um recurso financeiro para prover eles, eu não vou ter a minha presença aqui. Ainda que nós vivemos aí os meios de comunicação, que hoje é fantástico, tem videoconferência, tem chamada de vídeo, você pode quase que ter um relacionamento com a pessoa todos os dias, mas é artificial, não é aquele relacionamento de calor humano. Então, a gente falou muito de quem fica aqui, mas a gente precisa começar a pensar e quem vive lá é ilegal? Como é que ele vive lá? A gente tem que pensar isso também. Pois é, você vê que nossa discussão aqui não é um bando de gente discutindo friamente uma coisa que... Não. Isso é muito complexo. O Léo, inclusive, tem voz de fala. É muito complexo. As consequências emocionais são muito pesadas. E nós, como igreja, precisamos analisar isso. É por isso que talvez a gente precise pensar, o Joás contou no início, o papel da igreja. Porque se a igreja não agir como igreja, como família espiritual, vai todo mundo ser guiado por desespero mesmo. Traduzindo isso aí que o Léo está falando, a igreja, a igreja é um corpo, é um organismo, onde uns cuidam dos outros. É assim que deve funcionar. Esse ambiente tem que ser criado. Então, olha só, se a gente pensar, por exemplo, como que a igreja trata um divorciado dentro do corpo, dentro do reino. Esse é um ponto. Aí você vê como que a igreja trata esse marido que, apesar dos votos que fez a esposa na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, apesar dos votos feitos diante de testemunhas, diante de Deus, ele abandona essa família, deixa a esposa aqui, filhos, e vai para um outro lugar e só manda dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Mas ele está lá, em outro lugar. Seus votos não valeram nada. O que está valendo é o dinheiro. Como que a igreja olha para esse sujeito? Não, bacana, o dinheiro dele está chegando na igreja também. É esse o papel da igreja? Alguns fazem até propósito. Não, eu vou, mas eu vou doar tal coisa aí para a construção da igreja. Não é um divorciado prático? É. Ele está lá e... É complicado. É até difícil de falar nesse sentido de abandono, né? Porque quando a gente trata de abandono, é complicado, porque à luz da palavra de Deus, existe algumas formas de se divorciar. Tem aquele divórcio litigioso, né? Que é no papel. E tem aquele divórcio também por abandono. só fica três, quatro anos, a mulher ou o homem que está aqui é um viúvo de marido vivo ou de mulher de esposa viva, né? Então, é complexa essa ideia, né? Que a gente vai começando a discutir. Mas, eu queria pensar um pouquinho, devido ao nosso tempo, de como é a vida e o Léo com propriedade, que tem alguns conhecidos, familiares lá, como é a vida de uma pessoa que é imigrante ilegal lá nos Estados Unidos. Eu cheguei nos Estados Unidos por qualquer via, né? Mas eu não sou habilitado. Como é que é a vida dessa pessoa lá nos Estados Unidos? É. Nós vamos fazer só um intervalo. Nós vamos dar um break aqui e vamos voltar. O Léo já volta comentando sobre isso aí que o Edivaldo levantou. Não sai daí não que a gente já volta. Olá a todos. hoje eu estou aqui juntamente com o pastor Gilberto para falar da nossa campanha de final de ano. Está chegando aí o Natal, uma data muito importante para nós e nós temos um objetivo esse ano, Carol, de deixar o Natal dos nossos irmãos e de muitas famílias muito mais felizes. Nós estamos com o objetivo de arrecadar, angariar 150 cestas para o Natal desse ano. Isso mesmo, Carol. Geralmente a gente ajuda média de 40, 45 famílias. nós queremos ampliar esse ano com 150 cestas e nós contamos com a ajuda do pessoal, né? Com a ajuda de vocês. Vamos empacotar amor, vamos abençoar essas famílias, lembrando que essas cestas de Natal elas são um pouco mais recheadas, porque passou. Ó, é Natal, uma data importante, a gente sempre faz isso com muito carinho. Vamos lá, vamos ajudar. Vai aparecer algumas contas aí no seu vídeo, faça a sua doação e venha com a gente nesse momento gostoso que nós estamos vivendo. Lembrando que é qualquer valor, qualquer valor, você já está abençoando essas famílias e que Deus os abençoe poderosamente e vamos transformar o nosso amor em ação. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. o sonho americano e o sonho americano levantando aí uma questão para o Léo. O Léo tem conhecidos lá. A gente fatalmente todos nós temos conhecidos lá. Mas o Léo tem gente muito próxima e conversa bastante com gente lá. Pode dizer com mais propriedade como é que é. Eu tenho alguns familiares lá tanto que tem habilitação quanto que estão indocumentados. e assim o que a gente falou aqui sobre as consequências emocionais são muito reais. E é algo que a gente tem que olhar com muito amor porque o desespero realmente leva a gente a tomar várias decisões. Eu mesmo falei aqui no primeiro programa que eu tive dias de falar a solução é eu ir embora e passar por esse caminho aqui. Mas conversando com eles algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro que em algumas regiões do país não há preconceito com quem está lá e não está habilitado. por ter muito imigrante e hoje a gente vê nas notícias os imigrantes praticamente levam os Estados Unidos para frente tirar os imigrantes lá que o país acaba. Então algumas regiões não têm tanto preconceito assim e conseguem até hoje por exemplo tirar carteira de motorista. O estado de Nova Iorque por exemplo hoje um imigrante que a gente chama de ilegal consegue tirar carteira de motorista. e isso já está se espalhando está sendo normal. Mas é inevitável que uma pessoa que não entrou pelas vias legais não precise falar mentira ou viver uma mentira pelo menos durante um tempo. E é aí que entra a questão teológica mais pesada. Se a Bíblia fala que a mentira é o que a mentira é e que ela tem um pai como que o embaixador do reino como que o embaixador do reino como Paulo diz vai se submeter a isso tendo a consciência de fé que a gente precisa ter. Porque é muito importante também que a gente está falando aqui para cristãos que têm um ensino em cima disso que vivem em uma comunidade que leem a Bíblia cotidianamente. A gente não vai cobrar de uma pessoa que não se converteu. não é o nosso papo. Mas o que mais me chamou atenção é isso. Com o tempo a pessoa consegue comprar imóveis lá, consegue ter conta no banco, retornar para o país é uma escolha perigosa porque depois não vai poder voltar. Acostuma com a vida trabalhando o dia inteiro, trabalhando muito, não tem domingo de folga. Quando chega no Brasil, conheço muitas pessoas os próximos que chegaram no Brasil, acabou o dinheiro, desesperaram de novo. Porque acostumou com aquele ritmo. Vem para o Brasil, o brasileiro gosta de um sábado, o brasileiro domingo gosta de ir para a igreja, a pessoa fica... Feriadão prolongado. Domingo, feriado, é um absurdo feriado. Terça-feira, quinta-feira. E lá não, lá não tem isso. Um primo meu que está lá, ele falou, Léo, o domingo aqui é a segunda. Eu acordo e vou trabalhar do mesmo jeito. A vida de igreja nesses lugares que tem muitos imigrantes é muito complicada também porque eu não vou na igreja com a regularidade, porque eu preciso trabalhar. Então, se surgir um trabalho no domingo, naquele horário de culto, eu prefiro não estar reunido com os meus irmãos, crescendo em conhecimento, crescendo em comunhão, porque eu preciso trabalhar. Então, essa vida, o Edivaldo usou uma expressão muito boa, que a motivação, na maioria das vezes, é nobre, é cuidar da família. E essa palavra, é nobre mesmo. Poxa, eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, eu preciso cuidar deles, eu preciso sustentar. Mas as consequências de viver isso lá, e principalmente a questão da mentira, me pega. porque se a gente negocia isso agora, a gente vai negar Jesus. Em todas as outras situações. Se eu chego e aceito e durmo em paz, tendo um documento falso para trabalhar, eu não me vejo com a tornozeleira eletrônica. Mesmo que eu esteja produzindo, criando uma estabilidade financeira, mas a esse custo, para mim, tem coisas que valem mais do que dinheiro. Exatamente. Então, aonde está a glória de Deus nisso e como que o meu coração está sendo inclinado. Porque a busca pela perseverança da fé é a gente manter a essência, é a gente ter o coração inclinado para a vontade de Deus. se eu vou me inclinando com os meus jeitos, não, isso aqui é uma mentirinha, só para eu trabalhar, ganhar dinheiro, vou dar meu dízimo, vou sustentar e tal. Se eu vou me inclinando para uma vida de mentira, eu vou negar a Jesus. Porque negar a Jesus não é falar que ele não existe, é negar o que ele é, é negar o senhorio dele, é negar que eu quero e estou buscando me parecer com ele. Quando Pedro nega a Jesus, Pedro não fala, não, esse homem não existe, não. Pedro fala, não, eu não tenho nada a ver com ele. Eu não ando, não, vocês estão viajando, eu não tenho nada a ver com esse homem, não. Então, o negar a Jesus é assumir um distanciamento dele. Então, se eu vivo uma vida de mentira, que é o caso de muitos, e, de novo, não é um julgamento frio, porque a gente sabe o desespero e a situação nos leva a querer viver isso algumas vezes. Mas, se eu vivo essa vida, eu não vou conseguir perseverar na fé que a Bíblia ensina, que a Bíblia manda. Uma hora eu tenho que me converter e alguma coisa tem que ser mudada. A perseverança no reino, ela implica em ter paz, paz interior, paz com Deus, aquela paz de Deus que excede todo entendimento, que mesmo, independente da situação, o sujeito olha para dentro e o que ele enxerga é paz. então isso aí faz parte do reino. A fala de Paulo sei ter em abundância e sei também estar em escassez. A fala de Paulo acho que resume muito esse sentimento de quem é cristão e não quer abrir mão desse relacionamento com Cristo, exatamente nesse sentido. A outra pegada também que eu acho interessante é que quando esse sonho americano é concluído? a pessoa vai para lá para viver um sonho americano. Algumas se tornam propriamente americanos ou dupla cidadania aí vivem lá vivem aqui mas quando eu paro e penso assim eu concluí meu sonho americano aí eu vou pegar como base o livro de Ruth e a história que o livro nos mostra. O que aconteceu? E Malon e Quilon também faleceram. Falei que eles morreram. E a mulher foi deixada sem os seus dois filhos e marido. Então levantou-se ela com suas duas noras para que pudesse retornar da terra de Moab pois ela havia ouvido na terra de Moab como o Senhor havia visitado o seu povo dando-lhes pão. Chegou uma hora na vida de Noemi que ela percebeu que toda a estadia dela nessa terra estrangeira foi só sofrimento foi só perda. Talvez não seja o caso de todos que vão para o sonho americano muitos voltam realizados mas grande parcela dessas pessoas voltam frustradas talvez não no âmbito financeiro como nós falamos mas no âmbito emocional relacional por exemplo o preço da minha riqueza aqui que eu construí no Brasil foi a separação da minha esposa foi a não aceitação dos meus filhos porque eles não me veem como pai pelo período que eu passei lá eles acostumaram a viver sem mim eles não têm uma relação íntima emocional comigo apesar de eu ter pagado a faculdade apesar de eu ter dado um conforto para eles então será que essa questão nobre que nós falamos de trazer uma vida melhor paga essas questões relacionais como o professor Joás falou que tem coisas que não se negocia que é uma vida matrimonial que é uma vida de pai que é uma vida de paz você falou de algo muito importante eu tive que viver uma mentira lá e até que ponto isso afetou a minha fé isso afetou a minha intimidade com Deus então acho que tem que se pensar essas coisas e o fim desse sonho americano como é que termina esse sonho americano pois é como precificar a paz o sonho americano pode se tornar um pesadelo a gente precisa dizer isso também não foi um sonho para os africanos que foram lá ajudar na edificação não foi um sonho para os chineses que foram trabalhar nas ferrovias foi um pesadelo virou um pesadelo o pessoal da febre do ouro lá na Califórnia não foi um sonho virou um pesadelo do nada assim então é é a experiência de muita gente que vai na situação que a gente está falando que ilegalmente acaba se tornando um pesadelo aí como que que preço que tem a paz que a gente tem aqui mesmo se você se você está num contexto de reino de igreja corpo de Cristo você tem paz quanto você pagaria por isso eu daria tudo que eu tenho pela paz que eu tenho de graça então Paulo você falou de Paulo Paulo lá em Romanos 14 verso 17 ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida mas é paz e alegria no espírito justiça paz e alegria no espírito então isso não tem preço então é melhor aí falou de Ruth aí da experiência de Noemi e de Eliméler e seus filhos que morreram ficou só Noemi sozinha e ela ouviu falar que Deus visitou o seu povo com pão ela saiu de lá do meio do povo de Deus do meio do corpo trazendo a analogia que a gente está falando aqui do papel da igreja a igreja é esse corpo Noemi estava inserida no corpo aí ela abandonou o corpo por causa do desespero aí lá onde ela estava como imigrante ela ouviu falar que Deus visitou o seu povo então a situação que trouxe o desespero mudou agora Deus está lá no meio do povo e eu não estou lá para participar disso para participar desse mover de Deus né então é olha só como é que tem coisa que é muito mais valiosa do que dinheiro né então é para Noemi essa experiência foi essa do sonho que virou um pesadelo eu conheço gente que está lá habilitado com um documento e que fala e que falou com um amigo falou Léo eu acordo todo dia perguntando para Deus o que eu estou fazendo aqui porque a minha vontade é ir embora então não é mas por que quando olho para o Brasil lembra da vida da igreja lembra das relações né e que e que é importante a gente né conversou bastante sobre isso mas é muito importante também é a gente não deixar de falar sobre a postura da igreja a igreja ela precisa criar um ambiente em que eu no meu desespero vou ter condição de chegar no meu pastor e ser aconselhado confiar nele a igreja precisa criar um ambiente que eu vou chegar no meu irmão que senta na nave da igreja junto comigo eu vou contar para ele algo da minha vida vou compartilhar algo vou buscar um conselho e ele vai me aconselhar e vai orar comigo ao invés de sair falando mudando o assunto enquanto a igreja não for esse ambiente vai ter gente desesperada mas cristãos vão se mover por causa do desespero porque a igreja precisa a igreja é o jeito de Deus trabalhar na terra a igreja é é a forma através da igreja os mistérios guardados são revelados então a gente precisa criar esse ambiente nós precisamos ser irmãos nós precisamos ser família e quando alguém chegar a gente não fala olha se você fizer isso você vai para o inferno não o pecado não está na atitude está no coração está naquilo que está me movendo obrigado de novo pelo convite para me encerrar eu não poderia deixar de concluir a história de Ruth versículos 21 e 22 do capítulo 4 diz assim e Salmão gerou a Boaz e Boaz gerou a Obed e Obed gerou a Gessé e Gessé gerou a Davi no meio de toda essa turbulência dessas idas e vindas da vida dessa família algo bom aconteceu a descendência do rei Davi ou seja a descendência do próprio Senhor Jesus da genealogia de Jesus o que eu quero dizer para você que está pensando em ir ou para você que já foi e através das mídias sociais vão ouvir esse programa eu creio num Deus que ele transforma a maldição em bênção a partir do momento em que você reconhece a sua condição e luta para mudar ela Deus tem a capacidade de mudar então Deus pode restaurar a sua família você que foi já viveu o sonho americano voltou para cá Deus pode restaurar Deus pode fazer muito melhor do que foi quando você foi então creia que o nosso Deus é um Deus de oportunidades é um Deus de segunda chance então se você se arrepender ou se você entender a sua situação e querer mudar de vida Deus vai escrever uma nova história e quem sabe uma história tão bonita como essa que o livro de Ruth vai nos revelar pois é a gente precisa encerrar eu vou encerrar citando um versículo de Colossenses 3 verso 15 seja a paz de Cristo o juiz aqui é a versão King James nem todas as versões trazem esse aqui eu entendi que é o sentido mais próximo do que está no original foi essa nesse caso foi a de King James atualizada no caso seja a paz de Cristo o juiz o juiz de vocês em vossos corações tendo em vista que fostes convocados para viver em paz como membros de um só corpo e sede agradecidos então se você sente que deve ir viver o sonho americano vá se você tem paz com isso vá mas faça como um cidadão do reino do contrário espere o tempo espere o momento busque direção de Deus porque Deus abençoa o seu povo com paz o que Deus tem para o seu povo é paz então a gente e essa é o nosso árbitro é aquele que mantém as coisas no lugar em que elas devem estar pensar no árbitro de uma partida por exemplo de futebol é o sentido que está a palavra lá no texto original seja a paz o vosso juiz o vosso árbitro aquele que mantém as coisas no lugar que elas devem ficar então a paz ela evita esse desespero essas escolhas ruins que o desesperado faz então é isso que eu desejo para você inclusive para você que tem esse sonho coloque esse sonho na mão de Deus que Deus sabe conduzir as coisas para acontecer do jeito que que vai dar tudo certo no final do jeito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus então fica com essa mensagem até o nosso próximo encontro hoje eu quero ler um texto com você que vai trazer um alerta para nós talvez nós preocupamos somente em pedir ao Senhor mas às vezes nós não paramos para agradecê-lo ou às vezes nós não paramos para ver o que o Senhor já fez por nós olha que texto maravilhoso quando o salmista ele convida a Israel a louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor pelos feitos que Deus fez para com o seu povo Salmo de número 124 diz assim se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado ora diga a Israel se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós então eles nos tinham engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós então as águas teriam transbordado sobre nós e as correntes teriam passado sobre a nossa alma então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro o laço quebrou-se e nós escapamos o nosso socorro está no nosso Deus o Senhor que fez os céus e a terra às vezes nós não paramos para agradecer ao Senhor quantas vezes nós nos envolvemos com situações e Deus nos livrou e Deus nos guardou Deus nos trouxe o alento ou nos trouxe o socorro na hora certa e às vezes nós não paramos para agradecer ao Senhor e aqui o salmista está dizendo ora diga a Israel o Senhor ele livrou o seu povo ele não deixou com que eles fossem engolidos vivos ele livrou eles livrou o povo de Israel de uma tormenta quando as águas vieram sobre eles e o Senhor Deus os livrou o Senhor deu livramento ao coração deles a Bíblia vai dizer que o Senhor os livrou dos dentes das presas dos inimigos de Israel e às vezes nós passamos por situações que o Senhor ele tem nos livrado às vezes nós nem percebemos o livramento do Senhor quando nós assustamos o Senhor nos guardou o dia todo e às vezes nós esquecemos até de agradecer ao Senhor pelo dia que ele nos deu pelos livramentos que ele nos deu o Senhor dos exércitos ele é o nosso socorro ele é aquele que nos faz vencer e eu quero dizer para você você que às vezes está passando por situações difíceis na sua vida o Senhor Jesus ele é o seu socorro bem presente não importa a situação que você esteja passando o Deus de Israel o nosso Deus aquele a quem nós servimos ele está em prontidão para trazer para você o alento para trazer para sua alma alegria trazer para sua alma o alívio de certas coisas a Bíblia vai dizer que a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro o laço quebrou-se e nós escapamos aleluia louvado seja o nome do Senhor talvez nós não percebemos mas o Senhor ele tem nos tirado da mão daqueles que querem nos destruir e ele nos coloca em uma posição de renovo de uma posição segura a Bíblia vai dizer para nós que ele é a rocha eterna e ele firma os nossos passos sobre ele a Bíblia diz que ele tirou-nos de um charco de lodo tirou-nos dos nossos pés algo que estava nos levando para o abismo a Bíblia diz que os nossos pés estavam escorregando e de repente ele nos pegou e nos colocou sobre uma rocha firme e essa rocha é Jesus e eu quero apresentar para você Jesus Jesus é muito bom e ele pode fazer o melhor para você então deixa ele trabalhar na sua vida deixa ele ser o seu Senhor mas não esqueça agradeça a ele louva o Senhor e diz o quanto ele é bom e o quanto ele tem te livrado porque eu tenho certeza que o dia passa e quando chega a noite nós precisamos dizer Senhor muito obrigado pelo dia que o Senhor me deu Deus te abençoe que você possa sempre ter isso no seu coração não esqueça que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida abundantemente amém 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 amém